Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. Durante uma abordagem na rodovia Presidente Dutra, BR-116, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o cão farejador da Polícia Rodoviária Federal encontrou cerca de 50 quilos de cocaína dentro de um carro. Os agentes abordaram um automóvel com um ocupante, que apresentou nervosismo e não sabia explicar as motivações de sua viagem, fato que aumentou a suspeita da equipe. Com a indicação dos cães para o material ilícito, o veículo foi revistado. Escondido em um compartimento no para-choque traseiro, os policiais encontraram 51 tabletes de cocaína, cerca de 50 quilos da droga. O motorista de 29 anos informou que ganharia uma quantia não informada para deixar o veículo em um estabelecimento na Avenida Brasil. Ele foi preso por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Nova Iguaçu. E são esperados na BR-101, entre os dias 19 de fevereiro e 2 de março, período de carnaval, mais de 1,1 milhão de veículos. A estimativa é da Arteres Fluminense, concessionária que administra os 322 quilômetros da rodovia entre a divisa do Rio Espírito Santos, em Campos do Goitacazes e Niterói. A operação especial tem como objetivo manter a ordenação do tráfego, garantir mais agilidade no atendimento e a segurança dos usuários, com um esquema diferenciado de operação e sinalização em trechos específicos na rodovia. Cerca de 110 profissionais farão um revezamento no atendimento médico, mecânico e no centro de controle operacional da unidade, responsável pelo monitoramento da rodovia e acionamento dos recursos. Ainda segundo a Arteres, os dias de maior fluxo devem ocorrer na sexta e no sábado, com 99 e 96 mil veículos respectivamente, com maior concentração de veículos no segmento de 60 quilômetros entre as cidades de Niterói e Rio Bonito. Já para o retorno do carnaval, o fluxo maior está previsto para os dias 26 e 27 de fevereiro, com 118 e 96 mil veículos respectivamente. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta sexta-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 32 graus e à mínima de 24. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 33 e à mínima de 23 graus. Itaboraí tem previsão máxima de 32 graus e à mínima de 22. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 34 graus e à mínima de 22 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições em nossas redes sociais. Até mais!